Olha, armação, cola, vamos pegar aqui. Vamos gravar a tesoura? Pode pegar. Ó, apareceu! Então vou gravar. Grava dali mesmo. Aí daqui mesmo. Pega o cadê? Tá ficando boa a imagem? Ficar de pé, vai ficar mais da hora. Tá ficando boa a imagem? Você foi a boca? Pode ser seu. Olha lá, eu falei assim pro Caio. Se você for describir pra mim, eu dou o meu boletão pra você. Eu quis fazer na hora. Não, eu sou parceiro, né, mano? Nossa, que legal. Já vem, mano. Eu sou parceiro, né? Se você gravar pra mim, Larinha, você conquista qualquer coisa, meu, cara. Eu já posto esse vídeo aqui, ó, na íntegra. Foi, combador, pipa, mal guardão. Mal guardão, mal guardão. Esse é o legítimo, Larinha. Fala pros caras que foi que eu fiz. Armação Caio Pipas. Técnica da inveja. Aí aqui, galerinha, ó, passa a cola. Não pode falar pra mãe, porque a gente vai ficar falando, vai pra mim, vai pra mim. Aí aqui, galera, ó. Colo no meio do nariz. Calma, Lolinho, calma, Lolinho. Você deixa assim já, galera, ó. Pra depois ficar mais fácil, mano. Fica mais rápido pra você fazer. Aí, ó. Calma, Lolinho. Calma, só filma. Deixa o resto com o pai. Nossa. Vou perder na igreja. Nossa, Lolinho, esse é original mesmo, hein? Que, ó, tá aqui, pro lado, aqui, ó. Deixa aí, Lolinho, só filma, mano. Falando em inglês, mano. Parece que é assim que eu tô falando. Você não vai usar biquinho, né? Você quer o laranja, não é? É. Porque aqui, galera, ó, ele tá falando que tá desgrudando, mas essa é a estratégia. Enquanto vai secando, eu já vou cortando, entendeu? Eu posso ficar perdendo muito tempo. Aí, ó. Aí você vai ajeitando, mano. Eu já falei pra vocês, eu não gosto de fazer muito esticado, que na hora que vai voar, ele estica já. Então, você é só colar, filho. E essa folha aqui que o que eu comprou, ela é da hora, mano. Pra pipa já, né? Pra esticadinha, mano. É, tá vendo? Aí você vai fazendo, ó. Produção, filho. Esquece. Como fazer uma alvadão? Vai lá, compra uma folha ali. Aqui, ó, uma dica muito importante aí, galera. Até pra vocês que estão aprendendo, o último logo também tá aprendendo. Você coloca assim, ó, quando você ir dobrar, aí quando você sentir a vareta, é que tá bom já, mano. Entendeu? Pra ficar uma... Você acha que eu não sei? É, mas eu vi que você fez o tripa do Brasil lá. Ficou pênis por causa disso aí, mano. Você deixou um lado maior que o outro. Quando você sentir a vareta, você deixa um pouquinho mais pra trás, assim, ó. Que vai ficar bom. Tô falando que você não sabe, mano. Tô falando que assim é mais fácil. Aí, ó. Depois endobra aqui, ó. E vai, vai, malvadão. Passa a cola. Tem uma cimata à toa. Aí, aqui, galera, ó, que você já deu uma ajeitada, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Isso aí come no bico inteiro. Ah, o desenho inteiro. É grande, né, Loli? Uhum. Contratar você pra fazer minha armação. Se dou cinco centavos por mês... Olha, foi... O Kaique tá vendo o vídeo lá, né, de fazer uma sessão. Comecei a fazer junto com ele. Acho que... Fiz, acho que, dez minutos. Pra quem não come, ó. É normal, galera. Tipo, o começo não muda mesmo. Depois ela gruda. Aí, por isso que eu falo pro senhor, Loli, que não pode grudar de uma vez, entendeu? Porque aí você vai moldando, ó. Já estava enrugada. Aí eu estico ela. É porque essa armação aqui, ela já ficou um pouquinho curvada. E aqui também não tá currando. Não tá moldando. Tá ficando da hora, Loli? Tá. Não se pergunte, hein? Aí, você passa a mão. Porque o Pipo, ó, galera, o segredo, mano, é você ia fazer com carinho, mano. E ontem eu fiz um do Brasil, nós testou ele hoje, rapaz. Nós ia gravar ele, só que eu tava querendo tirar o relo. Rapaziada, o... Carinho, mano, tava no quarto lá, com carinho, Zé, que não queria nada. Lá eu fiz o do Brasil pra ele. Uma roda original. Acho que eu vou fazer um pra mim também. Mas não. Ass! 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 Armação Caio Pipas. Até voou o biquinho aqui, ó. E já fala pros caras aí, Loli, qual que é a minha medida? Não tem medida. Olhômetro. Aí, galera, ó, mesmo esquema que eu falei pra vocês, ó. Primeiro, você endobra, pra ficar mais fácil. Tem um vídeo que já caiu. Aqui, ó. Cuidado, vocês sabem, vocês sabem que eu tô descendo, subindo, descendo, subindo. Tô em cima da cadeira. Aqui, ó. Eu ia gravar esse vídeo aqui depois do banho, galera. Só que como o Lolinho já tá querendo pipa, ó. Aí ele vai... Não, já tá meio banjoso. Aí aqui, ó. Olha, dá pra colar só a linha também. Tipo, não precisa, hein, tipo, endobrar assim, igual que endobra. Dá pra colar só a linha na folha. Só que, ó, pra mim, eu prefiro assim. Quantos minutos foi, Lolinho? Oito. Aí, galerinha, ó. O que que você achou? Chave. Vou botar o creche. Tô lá. Vai solatão? Isso que é bom. Vai ser latinha. Aí, galera, ó. Ó, ó, louco, hein? Ficou da hora, hein? Ficou da hora, hein? Ó, mocha de 60, rapaziada. E aí, galera? Uma dica muito importante. Não enverga antes de secar a cola, mano. Senão vai dar problema. Agora você vem aqui, ó. Sabe o que eu falei pra você pra colar mais no meio do nariz? Por quê? Que aqui, ó. Aqui tá dois dedos, aqui tá um, ó. Nossa, quem que vai ver isso, cara? Fala pra você, mano. Não, mas não ó, nem deu pra perceber. O importante é que eu vou voar. O importante, ô, galera, É a boca ficar certa, mano. É importante eu vou voar também, né? Para, eu fico mó louco. Olha, rapaziada, o que é que vai fazer um também, ó? Olha isso, rapaziada. Olha essa armação. O cara, depois que dá pra não ir fazer, o cara falou que você colar duas... Uma pedruche. Duas varetas na ponta da cola. Fica de um jeito que dá pra passar direto, tá ligado? Como? Ele coloca duas varetinhas aqui, ó. Aí ele coloca aqui em dedo e prende. Ah, nossa, que da hora, ué. Depois tem que aprender a fazer. Isso aí tem nada a ver, Lola. O importante é ficar certinho, mano. É, o importante é ser... Porque, sabe por quê? Eu vou explicar pra você. Essa folha, mano, não é uma folha de recorte. Ela é... Estampada, né? Ela é transversada, é. Então, gente, igual aqui, ó. Se você... Quem que vai ver que tá dois dedos aqui? Só você mesmo que é crítico. É, perfeccionista. Rapaziada, se você pensar igual o Caio, você não faz nada na vida, mano. O Caio, rapaziada, ele cola o biquinho de uma manéada diferente. Ele já cola direto. Eu faço, tipo, um cortinho aqui, ó. Pra vareta passar no meio. Mas eu acho que esse lindo jeito que o Caio tá fazendo ficou meio da hora. O Caio já compra a folha fácil, pra só colar. Você vai fazer... Não precisa, não, mano. Isso que é da hora, você fazer seu pipa. Se faz jeito, você quer. Rapaziada, tem dois... Dois desabuchos errados hoje, mano. Vamos ver se aqui sai certo, né? Já vai ver, rapaziada, senão... Vai ficar da hora, mano. Dá pra ver já. É bom a gente ter bastante, rapaziada, as coisas, porque daí dá pra você ir praticando, até se ficar bom. Caio tá fazendo um dele ali, ó. O Malvadão tá fazendo um vídeo de cabresta, né? O que é o Malvadão também? O vídeo de cabresta vai fazer hoje é desse pipa aqui. Só que eu vou testar ele, então... Tem que ser... É, tem que ter uns puxão só pra fazer. Certeza que o meu Deus vai sair ali pra ver. Pra achar que eu vim mandando aqui de noite. Aí, Lolinho, ó. Com riqueira e tudo. Porque eu já vi umas folhas do Malvadão. Você já viu aquelas folhas do Malvadão que tem tipo um carinha assim com touca? Sim. Então, ó, tem lá que fica de lado, fica bochado, mano. É diferenciado, mano. Ficar no lado aqui é o Malvadão normal e tem o carinha aqui, né? É. Nossa, aquele lá é muito louco mesmo. O Pedro tava com... Esse dia, lembra? Que ele comprou um monte de murcha de umeldo ou não? Aí, Lolinho. Ai! Que... Como que se diz? Obrigado. O mínimo é que é ele? Mas também eu vou te dar um borboletão. Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado aí. Você já parou o vídeo? Não. Espero que tenha gostado aí, ó. Se alguém curtiu essa armação aqui, galera, eu não tenho muita medida. Essas fibras aqui, ó, que o Kaique comprou hoje. Se esse vídeo... Calma o que eu tô falando agora. Se esse vídeo aqui, galera, tiver 10 likes, aí eu faço aí pra vocês a armação deles aí. Se vocês gostarem dessa armação. Mas deixa muito like aí, mano. Que o Malvadão é top mesmo. Esse aí é igual a armação do meu X-Cruz. Só que menor. Aí, Lolinho, ó. Só não enganar agora e esperar secar, mano. Tira essa linha aí, ó. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo, mano. Tira a foto aí dele. Foi pra finalizar o vídeo.